Na história da língua, vamos viajar com a palavra linguística e roda em camarada Coelho, o que os línguas faziam? Aguiar, mais do que intérpretes linguísticos, eles deixavam o europeu a par da geografia, da sociedade e da cultura da terra visitada ou ocupada, assim como facilitavam o exercício de imposição da lógica colonial nas relações econômicas, políticas e socioculturais nos residentes. Nesses sentidos, línguas, pelo seu saber linguístico, disponham de uma dose de poder que fazia deles agentes cruciais nas sociedades criadas ou recriadas pelo colonialismo europeu. Nas feitorias, eram efetivos funcionários da administração e muito bem remunerados. Nossa, entre rosa e câmara a gente viaja na história da língua. Nossa, entre rosa e câmara a gente viaja na história da língua. Nossa, entre rosa e câmara a gente viaja na história da língua. Nossa, entre rosa e câmara a gente viaja na história da língua. Nossa, entre rosa e câmara a gente viaja na história da língua. Nossa, entre rosa e câmara a gente viaja na história da língua. Nossa, entre rosa e câmara a gente viaja na história da língua.